Colisão envolvendo carro de passeio e viatura da polícia militar deixa trânsito interrompido no centro de Maceió. Corpo de adolescente assassinada é liberado pelo IML e lilão de veículos será realizado em março pela SMTT. Está começando agora mais uma edição do Compacta. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Uma colisão envolvendo um carro de passeio e uma viatura da força-tarefa da polícia militar deixou o trânsito interrompido no centro de Maceió. A condutora do veículo de modelo Fiat Uno estava saindo do estacionamento quando seguiu pela contramão da via e colidiu frontalmente com a viatura. Equipes de SMTT foram acionadas ao local da ocorrência e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. O corpo da adolescente Joyce Marielle Cândido, de 16 anos, que foi assassinada com um tiro na cabeça, foi liberado pelo IML na tarde desta quarta-feira. A informação foi confirmada pela perícia oficial do estado de Alagoas. A vítima foi assassinada por um jovem no bairro da cidade universitária e ainda não há informações sobre a motivação do crime. No próximo dia 3 de março, 273 veículos que foram apreendidos há mais de 60 dias serão leiloados pela Prefeitura de Maceió por meio da SMTT. O evento é aberto ao público e será realizado no Hotel InterCity, na Ponta Verde, a partir das 10 horas. Os interessados podem consultar os veículos disponíveis por meio do site focoleilões.com.br ou visitar os veículos de um pátio da Transguarde, que fica localizado na Avenida do Val de Gosmonteiro, ao lado da SMTT, nos dias 28 de fevereiro ou 2, 13 e 4 de março, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Esta edição do Compacta fica por aqui. Quer fazer parte dos nossos grupos no WhatsApp? Acesse o link que está na descrição do vídeo ou na nossa bio no Instagram. E continue nos acompanhando nas redes sociais. Até a próxima! Tchau!